Música Olha só, nesse exato momento vai ser apresentado aqui no Plantão Veneno Formações aí de mais uma boca de fumo Estourada pela equipe do Serviço de Inteligência Aqui do 15º Batalhão da cidade de Bacabal Esse é o momento que a equipe da Força Tática Os taticanos do 15º Batalhão Foram dar o apoio aí para a equipe do Tenente Pinho No bairro Novo Bacabal E nesse exato momento um traficante vai ser apresentado aqui No Plantão Central A respeito dessa droga aí, guerreiro Vamos apalar aí? Nossa Essa droga aí Droga é sua, é? Você que é o Francisco? Fala aí de boa aí para o Romarinho Essa droga aí é sua ou não? Se fosse me falar comigo, eu ligava para tudo aí Hã? É o que? Não mãe, desculpa aí Terminou de nada? Terminou? Tá aqui outro indivíduo que vai ser apresentado também Aqui no Plantão Central A respeito dessa droga aí Hã? É incidente? Mais outra Tem informação aí de tráfico de droga Tem alguma coisa a falar aí? Tá aí, eles estão sendo apresentados nesse exato momento Aqui no Plantão Central Na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Nessa mega operação Que foi realizada na noite dessa sexta-feira No Novo Bacabal E aqui no Plantão Central Está sendo apresentado a droga E o dinheiro Caracterizando aí o tráfico de drogas As informações Essa droga É do senhor identificado como Francisco da Silva Almeida Morador lá do bairro Novo Bacabal Aonde a equipe aí da Força Tática Acabou estourando aí mais uma boca de fumo Com a equipe do Serviço de Inteligência A equipe do caçador Tenete Pinho E aqui ó Você observa aqui muita droga As pedras de crack E você observa aqui A diferença da cor desse crack Para outros crack apreendidos em boca de fumo Esse aqui é mais caro E aí Essa droga toda Estava escondida Em uma fossa Lá da residência da boca de fumo O que funcionava? Quando os indivíduos chegavam lá Para comprar essa droga Aqui a engenharia do tráfico de drogas Iria funcionar na residência do seu Francisco Ele fez isso daqui Para justamente Pegar essa droga Que estava lá Na fossa Fazia isso E puxava a droga Para ele revender Lá no bairro Novo Bacabal E a gente vê aqui a inteligência Que o seu Francisco tem E dessa vez A casa do Francisco caiu Para a equipe do caçador Tenete Pinho A engenharia do tráfico de drogas Aqui em Bacabal Com toda a inteligência Mas a equipe do serviço de inteligência Foi mais rápido E conseguiu evitar Que mais drogas circulassem Lá na área do bairro Novo Bacabal E Vila Freis Solano Tenente Marconi Um panorama geral aí Dessa boca de fumo estourada Mais um brilhante serviço Do serviço de inteligência Onde tem à frente O tenente Pinho Seguindo a diretriz do nosso comandante O tenente Coronel Duarte Mais uma boca de fumo estourada Aqui na cidade Não vai parar Por essa Terão outras Durante esse final de semana Devido A nossa parceria Que nós temos Com a sociedade Bacabalense Onde Passam Os locais E o serviço de inteligência Faz a campana Você sabe que Combatendo As bocas de fumo Estaremos Eliminando Tanto Os furtos Os roubos Os homicídios E as tentativas de homicídios Assim como os latrocínios O tenente Essa droga aí Ele chegou a falar Como ele Será dele mesmo? Ele A priori Tentou Ludibriar Uma segunda pessoa Que assumisse Só que ele é velho Conhecido Pelas guarnições Do 15º batalhão Como traficante Já tem algumas passagens Assim como O Outro que foi detido Tem passagens Por porte ilegal De arma de fogo E assaltos Esse Também o Francisco Ele Tem passagem Também Por assalto O Francisco Queria jogar A droga Para assumir Para o outro Sim Ele Tentando Usar Esse expediente Porém Vai ser tudo Descrito No boletim De ocorrência E entregue A polícia judiciária O outro Não sabia nem a data De nascimento dele É Eles ficam Utilizando Esse Esse viés Para tentar ludibriar As forças policiais Porém Devido já A experiência Que nós temos Usando o tirocínio Sabemos que isso aí É só mais um golpe Que ele tenta dar Na força pública do estado Como não apresentou a identidade Está sendo apresentado Como maior de idade Positivo Eles Jogam fora No momento das abordagens policiais Isso já virou prática Para eles tentarem É Ludibriarem As forças policiais Porém Vai ser apresentado E agora Cabe a ele Provar Se é menor ou não Tenente A droga Estava escondida Na fossa Sim Eles Ficavam vendendo lá É A droga E buscavam nessa fossa Porém É O serviço de inteligência Vocês sabem que é Um dos mais fortes Do nosso estado do Maranhão Esse ano já Com diversas apreensões Conseguiu mais uma vez Dar uma resposta Que a sociedade quer A droga já ia com cheirinho gostoso Uma droga E Como já diz o próprio nome Uma droga